Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma garrafa usando areia. Uma técnica bem simples de aprender para decorar a sua casa. Nós vamos usar uma garrafa, vamos usar o pincel, eu estou usando esse pincel aqui de série da Condor e a cola branca. Eu estou usando essa cola aqui, a cola extra, que ela é mais forte. E também nós vamos estar usando areia. Então nós vamos passar a cola em toda a garrafa. Pronto, já está toda com a cola. Agora a gente vem com a areia. A areia pode ser assim, dessa cor, porque depois nós vamos passar o spray por cima, então vai cobrir essa cor, tá? Não importa a cor da areia, não. Então você vai fazer isso aqui, ó. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, para você receber as notificações das novidades. Ó, se eu vier com o meu dedo e bater aqui, vai sair, porque a cola ainda está molhada. Ó, está toda coberta com a areia, não fica faltando nada. Aí você espera essa cola secar, tá? Depois dela bem sequinha, aí agora a gente vai passar a tinta dourada. Eu vou estar usando a tinta dourada. Ó, já tem aqui, já tem seca, ó. Está toda sequinha. E agora, eu vou usar Super Color da Tech Bond, eu estou usando dourado. Mas você pode usar a cor que você quiser. Nesse caso aqui, eu estou usando dourado. Você pode usar assim, mas como eu tenho esse funil, eu vou fazer assim, tá? Vou colocar aqui, fica mais fácil. Ó, pode ver a cola aqui, a areia aqui, ó. Como ficou bem, ficou até bastante aqui no fundo. Você usa sempre num local arejado. Eu faço assim, ó. Um palmo, mais ou menos assim, eu deixo, tá? Distante, ó. E você vai fazer isso em toda a garrafa. Aí você faz até cobrir toda a garrafa. Você espera mais ou menos uns 15 minutos, que essa tinta aqui seca muito rápido. E ela tem uma cobertura muito boa também. O que você vai fazer? Espera uns 15 minutinhos, às vezes até menos, tá? Ela seca, aí você vem e dá a segunda de mão dessa tinta aqui, para ela ficar mais dourada. Porque se você observa, ainda tem um pouquinho, não sei se dá para ver, mas se de pertinho aqui tem um pouquinho do laranja, bem pertinho. Aí você vai vir com a outra da segunda de mão. Eu já tenho uma aqui, ó. Tá? Essa aqui eu já dei duas de mão. Olha como ela ficou muito bonita essa garrafa. Então tá aqui, mais uma peça. Tá? É bem rápido de fazer. E ótimo para decoração. O que a gente pode estar usando nela aqui, ó. Nem precisa colocar mais nada. Só mais um olhador. Já tá pronto, ó. Serve para enfeitar a mesa de casamento, decoração de casamento. Fica muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário que eu vou responder a todos. Eu vou descarregar de mim, né? Eu não tô acreditando que ele tá gravando tudo isso pra fazer uma palhaçada comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O link é onde? Na descrição do vídeo, pra você, pra quem quer saber mais, pra você saber mais, né? Mas ficou igual do outro. 3, 2, 1, gravando. Tá sabendo da novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online para iniciantes no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer saber mais.